O Direto da Redação volta a falar sobre buracos em ruas de Xancherê. Lembrando que nós temos o apoio da Ideal Veículos, o carro ideal para você está aqui. Pois é, o canal Ideal mais uma vez foi procurado para falar sobre ruas esburacadas, dessa vez no bairro João Winkler, mais em específico na rua João Rustro Sobrinho. Os moradores reclamam que está difícil de passar, a gente consegue perceber pela quantidade de buracos, fica bem difícil para o motorista desviar, eles são muito próximos, inclusive a gente tem uma imagem aí do ponto de ônibus, olha só a situação que ficou devido ao peso dos veículos, acabou afundando e prejudica inclusive também o passeio para as pessoas que têm que transitar pelo local. Então o pedido dos moradores é para que essa situação seja resolvida. Nós entramos em contato com a administração municipal de Xancherê e a informação é a seguinte, de que há uma atenção especial nesse sentido e a Prefeitura informou que está comprando uma carga de massa asfáltica para aplicar com as máquinas e também o rolo compactador do município fazendo o recapamento, então, nesse trecho. Essa informação que foi repassada para a gente a esse respeito, então, no bairro João Winkler, aqui em Xancherê. Tem uma sugestão de reportagem? Envie para a gente pelo WhatsApp. Esse é o canal Ideal, trazendo mais informações para você. Ideal.